Suave, vou te explicar aí o que é a Fardlabs, o que é essa plataforma que eu estou desenvolvendo de domingo, terça e quinta, a partir das 17h30 na Twitch aqui, beleza? Vamos ver o que é esse rolê. É a plataforma que vai dominar o mundo, o mundo dos streamers, beleza? Essa é a minha vontade aí, que consiga ajudar os streamers pequenos, médios e talvez os grandes, porque é mais difícil de chegar lá, a conseguir uma proximidade à comunidade e também conseguir esse streamer pequeno e médio a realmente ter uma monetização mais interessante, beleza? Então é essa a ideia. Então criar mecanismos que ajudem o streamer a conseguir monetizar com patrocínio, com sub, com bits, com donation de alguma maneira, beleza? Então é isso. Na verdade é tipo, o rolê é o seguinte, eu estou tentando me ajudar e quem sabe ajudar os outros, beleza? Beleza? Sendo bem sincero, se me ajudar, estou feliz, mas se ajudar outros streamers aí eu estou puta de feliz, assim, tipo, pra caraca. Top? Esse é o rolê. Então eu vou mostrar aqui pra você, ó. Vou clicar aqui no rolê, como que vai funcionar? Então imagina, você agora está na minha live e você me seguiu, ou você me deu sub, ou você virou mod no canal, ou você virou VIP. Qualquer ação que você fizer, independente, né, que você ganhar esses quatro patentes, vamos chamar de patentes, assim, você vai clicar aqui na Twitch, nesse Fire Labs que ainda não está no ar, mas vai para um momento. Você clicou, você vai fazer sua autenticação, como eu fiz aqui. Já está, ó, o meu já está autenticado com a Twitch, então não aparece a tela de autenticação ali na felicidade. Deixa eu fazer aqui aparecer, né? Vai ficar mais interessante. Não, não vou nada, vai dar uma preguiça aqui. Vai aparecer uma tela da Twitch que vai autenticar, beleza? Você já sabe como é, né? E aí vai vir esse dashboard do futuro. Nesse dashboard do futuro vai ter a foto do streamer que você segue e esse streamer também usa Fire Labs, beleza? E inicialmente a ideia é esse streamer disponibilizar conteúdos exclusivos se você o segue, se você dá sub, se você é VIP no canal ou mod. Então ele pode disponibilizar conteúdos diferentes para cada patente ou conteúdos parecidos para cada patente, é um controle que está na mão dele. Isso pode ser PDF, beleza? A ideia. Pode ser também jogos, pode ser arquivos, né? Pode ser um arquivo editável de arte, por exemplo, tem streamers que são artistas, que eles conseguem basicamente pegar uma arte, faz uma arte na live, muito foda. Dispabiliza o PSD para você poder mexer. Um editável seria isso, o Source. Então a ideia é criar funcionalidades com base nesse recurso. Algum conteúdo que o streamer já gera e que é interessante. Para gameplay, por exemplo, você joga CSGO. No gameplay lá para frente, no tiro, tá, 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 tá. Vários tiros e aí você está jogando com a galera e alguém te dá um sub. Aí você pode falar, agora tem lá na Fire Labs, beleza? Se a pessoa quiser, mas já vai aparecer no chat também, vai ter um bot. Então na Fire Labs tem um vídeo disponível de como que você pode fazer uma entrada no Bombe A da Dust2, beleza? E aí vai ter o streamer ensinando a comunidade dele como é que faz uma entrada legal no Bombe A. Então esse é o rolê, beleza? Compartilhar conhecimento, conhecimento que o streamer já tem, de certa forma, para as pessoas que o seguem dando follow, sub, VIP ou moderador. Beleza? Independente do conteúdo que você gere. Então eu vou criando funcionalidade conforme a necessidade. Tem outras funcionalidades, mas aí fica para um próximo vídeo, eu estou te explicando a base do rolê aqui. Então o que a gente já tem pronto? Eu vou te mostrar agora aqui. O que a gente tem pronto é assim, a gente tem esse dashboard que aí vai aparecer a foto do streamer. O sonho aqui está aparecendo aqui, beleza? Ela ainda não está. E a gente já fez a parte da admin, onde você tem os usuários cadastrados, no caso só tem eu, porque eu estou na minha máquina. Esse usuário, essa senha, tudo aqui já foi pego exatamente da Twitch. Então o usuário que eu tenho na Twitch, o e-mail que eu tenho na Twitch. Eu consigo editar esse usuário, essa senha. E baseado nisso, eu consigo basicamente aqui mudar o tipo de usuário para viewers, para admin ou para streamer, beleza? Então tem o tipo de usuário. Eu vou até mudar, eu gostei do nome patente, vou trocar aqui para patente. Então tem essas patentes aqui que você vai passando para a pessoa que está ali no rolê. Então o viewer seria uma pessoa que assiste, né? O admin seria um administrador. E o streamer, a pessoa que streama. É bem óbvio. E aqui em cima você troca aqui a ideia de desabilitar e habilitar. Então você pode dar um ban para alguém que está sendo meio tóxico na comunidade. Você pode vir aqui e dar um ban. Mas se a pessoa tomar ban no seu canal, automaticamente ela toma ban na plataforma também, beleza? Mas aqui você pode dar um ban só na plataforma. Se a pessoa está sendo mal intencionada na plataforma. Você pode remover um usuário. Se o usuário pedir, tipo, quero meus dados totalmente excluídos. Aí você pode remover. Beleza? Essa ideia vai excluir mesmo da base inteira. Nunca mais vai ter o tracking. Vai perder todo o tracking. Beleza? Toda a ideia de que vídeo assistiu. O que que fez. É tudo realmente limpado tudo. Top. Tem a parte de criar novos tipos de usuário. Então eu poderia criar aqui staff. Crio uma staff. Falo qual que é o acesso que ela vai ter na... Quais são as páginas que a staff pode acessar. Por exemplo, isso aqui seria um admin, né? Com tudo seria um admin. Aí eu posso enviar e automaticamente essa staff vai aparecer aqui no usuário. Está vendo? Tem a staff aqui marotamente. Top. Então esse é o rolê. Também dá ali na parte da admin. Já que eu criei staff, eu não vou usar. Eu posso remover a staff. E aí já para de aparecer nos usuários. E removido dos usuários. E todos os usuários que são staff automaticamente viram viewers. Esse é o rolê. Vira a patente mais baixa. Então depois aqui também tem o recurso. O que é o recurso? Eu posso subir uma página. Posso subir uma funcionalidade nova na plataforma. Mas ela não fica disponível ainda para os usuários. Então vai ficar disponível quando adicionar o recurso. Que é isso daqui. E depois adicionar no tipo. Que agora eu vou chamar de patente. Gostei do estilo de patente. Então vai ter que adicionar na patente para funcionar. Beleza? Esse é o rolê. O que mais que a gente tem aqui na felicidade? Tem a parte do estúdio. Que é essa parte do streamer. Então o streamer vai ter acesso ao estúdio. Onde pode fazer o upload de arquivo. O upload de jogo. E eu estou começando a desenvolver isso. Então tem o upload de arte. A primeira coisa que eu estou fazendo é o upload de arte. Você vai lá e coloca o título. Uma descrição. E uma tag. Para facilitar na busca. Passa a thumb e-mail dessa arte. Que seria o arquivo PNG da arte. E aí você fala quem vai ter acesso. Qual o nível do usuário que vai ter acesso a esse conteúdo. O PNG. Depois o source. Que seria a arte editável. Um arquivo do Krita. Um arquivo do esse sprite. Um arquivo do... Sei lá. De qualquer ferramenta aí de arte que você esteja utilizando. E você quer disponibilizar. E você pode definir aqui para a sub. Baixar o arquivo aqui na maldade. Na felicidade. Baixar aqui também. E definir que isso aqui vai ser para a follow e para a viewer. O viewer seria a pessoa que não te assiste. Mas que está cadastrado em uma plataforma e vê outro streamer. Beleza? Uma forma de você divulgar. Se divulgar para outros streamers. Criar uma comunidade. Não homogênea. Mas uma comunidade que... Troque viewers sem problema nenhum. Sem esse... Sem nenhuma rincha ou coisa do tipo. Essa é a ideia mesmo. O viewer não é de ninguém. O viewer é da... A pessoa é uma pessoa. Ela vai para onde ela bem quiser. É mais mostrar o conteúdo que seja interessante para ela. Essa é a ideia. Que tem relação. Então isso também. E aí você envia aqui. Essa parte eu não terminei o back-end. Então se você clicar em próximo. Enviar. Nada acontece. Isso só mostra uma informação no console. Acho que eu ainda deixei essa informação. Está vendo? Do objeto que está sendo enviado aqui. Então mostra o objeto. Aqui. E repara que ainda não está feito o responsivo. Então tem essa parte aqui. Do que está sendo enviado no objeto. É. Tem que terminar essa parte. Essa parte está dando dor de cabeça. Porque eu estou tendo que otimizar com Azure Functions. Então está dando um pouquinho de dor de cabeça. Mas está sendo legal. Back-end ou no mais o todo. Tanto. O que mais que tem aqui? Tem também o player. Porque no meu caso. Eu vou querer cadastrar um curso. Que eu vou chamar na verdade. O curso de... Uma série. E a série vai ter basicamente as... Seasons. Eu acho que se pronuncia assim. Temporadas. Obrigado. Português. Lembrei o português. Vai ter uma temporada. E cada temporada vai ter seus episódios. A temporada na verdade é uma aula. Se você for parar lá de curso. Eu quero deixar mais neutro assim. Exatamente para as pessoas que não são... Pessoas que vão gerar conteúdos de... De curso. Vão gerar conteúdos de... Gameplay e tudo mais. Fazer essa brincadeira de série. Esse é o rolê. Então esse é o player. O player já está pronto. Funcionando. Com o HTML5 React. Eu dou um play no vídeo. Ele vai dar o play maroto. Está para vocês. Só não foi o som. Deixa eu habilitar o som aqui por algum motivo. Ah. Cadê? Aí. Agora foi o som. Então esse é o som. Eu consigo... Dimunir o som com a setinha. Com o... Caigando aqui. Ou com a setinha para cima e para baixo. Quando está com foco no navegador. Que não estava antes. Eu consigo mutar. Clicando aqui. Ou apertando M. Eu consigo pausar. Apertando barra de espaço. Ou apertando no ícone aqui de pausar. Beleza? Eu consigo mudar a velocidade para 2x. Aqui. Ou mudar a velocidade com a tecla L. E a tecla K. Eu consigo deixar em full screen. Clicando no ícone do full screen. Ou apertando F. Esses ícones aqui vão ser todos alterados. Para um amigo meu. Que é o PlayerDBR. Que faz lives na Twitch também. PlayerUnderlineDBR. E aí. Quem está fazendo as PixelsArts. As Pixels. Você entendeu. PixelsArts. O rolê dos ícones em PixelsArts. Então é isso daqui. Então essa é a plataforma. Depois vem outras funcionalidades. Um bot que conversa. Um sistema de drop. Para fazer o sorteio mais rápido. Onde a pessoa coloca a lista de keys que ela quer sortear. E ela sorteia aqui. Já vai direto para o painel da pessoa que assiste. Para não ter que ficar mandando manualmente as coisas. Então tem toda essa parte interessante ainda que eu vou desenvolver. Mas por enquanto o que tem aí de recurso é isso que eu mostrei. Beleza? Acho que é só né. É só? É. É só isso. Valeu. Espero que tenham gostado aí da explicação. Se não gostou e tem dúvida cola na live que eu tiro sua dúvida. E talvez esse vídeo já esteja desatualizado. Talvez já tenha mais funcionalidades no momento de estar assistindo essa live. E talvez a plataforma já esteja no ar. Se tiver é firelabs.com Laboratórios desdemitidos. Entendeu a piada? É isso aí. Valeu. Falou.